Vamos seguir com o nosso programa e olha, na tarde deste domingo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 756 quilos de maconha, isso aqui em Três Lagoas. O Henrique Neff tá de volta com a gente aqui, tem todos os detalhes sobre essa mega apreensão, quer dizer, mais uma mega apreensão da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. É isso, Henrique? Boa tarde novamente. Boa tarde novamente, Rodrigo. É maconha até o Amazonas, mais de meia tonelada, 756 quilos de maconha por apreendidos na tarde de ontem em Três Lagoas. Os policiais rodoviários federais realizavam na BR-158 quando tentaram abordar um Fiat Strada que seguia em alta velocidade. O motorista não parou e iniciou uma fuga. Aí, durante o acompanhamento tático, o suspeito entrou no perímetro urbano do município em alta velocidade e realizou diversas manobras perigosas. E após alguns quilômetros, o condutor perdeu o controle da direção e parou. Na picape, os policiais apreenderam o entorpecente e prenderam o motorista. Ele foi preso, o veículo e a maconha foram encaminhados para a Polícia Civil em Três Lagoas e serão muito em breve incinerados e sairá de circulação. Ô glória! Isso aí, comemora! Volto com você, Rodrigo.